Então, boa tarde, dia, noite, galera. Mais uma aula aqui, né? Tô gravando o Cobesso também. Então agora estamos aqui no segundo C do Laird Ramos. E por enquanto a aula diretiva do segundo C tá seguindo a lógica proposta dos alunos. Na primeira aula, que era trabalhar com anime, ou uma animação na verdade, que era o anime entre linhas pontilhadas da Netflix, que só tem seis episódios. E eu estou no episódio quatro, né? Depois da primeira aula, então foi mais... É, pra aula de apresentação, eu tô na aula cinco. Então essa é a quinta aula, mais o quarto episódio da série. E também gravando com OBS pra caso os vídeos sejam deletados do repositório, caso dê algum problema, eu também tô gravando. O OBS eu vou gravar só a aula, tá? Aí no fim da aula eu vou fazer aquele esquema que eu fiz semana passada. Mesmo que trave o centro de mídias, mesmo que o centro de mídias não tenha uma rede que tenha uma... Não seja truncada, não tenha estrutura pra aguentar o tranco. Ela não aguenta o tranco mesmo. E a hora que eu compartilhar a tela, a pixel... Pixelar a imagem, travar a imagem, se eu não me engano, eu não sei. De acordo com a minha experiência até o momento, isso é o que acontece. Não sei nem se tá agora pixelando ou travando. Agora no ao vivo talvez não esteja, mas a gravação pode estar travada. A gravação do ao vivo pode travar. Sem que tenha nenhum tipo de compartilhamento de tela. Então coisas do sistema aqui, ele não tem potência suficiente pra dar conta do tranco, né? Mas, então. Sobre a gravação do episódio, a pessoa tem 20 minutos. Então, como a aula tem uma hora e meia, vai ser esses 50 minutos e praticamente 10 minutinhos da aula que vem só, no máximo. E aí eu já jogo o episódio, que são 20, né? É 10 minutinhos da aula que vem. Talvez um pouco mais, né? Pra dar um período de aula ali. Vai dar uns 20 minutos de aula, mais ou menos. E daí eu gravo a tela. Na verdade, eu compartilho a tela com vocês. E paro de gravar no BS. Jogo ali o esquema do microfone pra ele trazer a caixa de som. E faço bem bolado o que eu sempre fiz. Não fica bom. Não, não fica bom. Mas é um modo de, pelo menos, tentar, sabe? Se o sistema tiver de bom humor e um bom dia, quem sabe? Quem sabe o episódio saia direito na gravação. Mesmo ao vivo ou gravado no centro de mídias. Claro que no BS eu não vou gravar porque dá strike no YouTube. Então eu vou parar realmente o BS antes. E daí eu já vou direto pra apenas o centro de mídias que vai ter esse tipo de acesso. Que é um lugar restrito e não dá direito autoral. Eu acho, né? Eu não tenho certeza, na verdade, mas acho que não. Mas enfim, falando do episódio em si agora. Então agora o pessoal do OBS... OBS não. Do... É sim, o pessoal do centro de mídias não vai estar vendo direito a tela que eu vou... Eu até posso compartilhar a tela do vídeo aqui, mas eu não sei se eu faço isso. Vocês vão ter spoiler do anime, né? É um... Meio chato, né? Não sei. Estou na dúvida se eu gravo a tela aqui já. Se eu gravar a tela vai começar a travar pra vocês já também, né? Tem isso também. Tá, vamos gravar a tela pra vocês verem comigo. Ó, eu vou dar spoiler do episódio, tá? Vocês vão pegar trechos de spoiler. Que eu vou compartilhar a tela com vocês. Clique aqui, compartilho. Agora vocês estão acompanhando comigo. Até anulo a minha presença aqui, né? E conforme eu for gravando aqui, vocês podem até ver. Acho que vocês estão vendo já a tela do Inamp. Inamp não. Media Player Classic. Que é o programa que roda o episódio em si. E aqui você pode até ver o OBS, que é onde eu tô gravando aqui a aula, né? Então, seguinte. Vamos lá conversar sobre esse episódio 4. Esse episódio 4 tem mais ou menos 3 momentos. Ele é separado em 3 momentos. Assim, antes de falar um pouco do episódio, eu ainda falo dos 3 momentos dele. O que a gente percebeu, já que entre linhas pontilhadas, é a jornada do Calcari. É o nosso protagonista. E agora lembra o nome dele mesmo. Acho que eu vou marcar o nome dele de verdade. Eu vou decorar o nome dele. O Calcari, ele é um tiozão, de uns 30 e tantos anos. Que mostra, no decorrer dos episódios, o seu trajeto de vida. Ele começa lá da sua primeira infância, do seu primeiro amor. Que ele chama Alice, se não me engano, a Alicia. A Sarah, que é a amiga dele também. Que é a nerd da sala dele. Que quer ser professora. Tem o cara que é o... O que é o nome dele agora? O Seco. O Seco. O Seco é o melhor amigo masculino dele. O parça dele, pode ser assim. Então são praticamente esses 4 personagens principais. Mas com total destaque para o Calcari. E para o Armadillo, que de vez em quando aparece. Que é o Tatu. Que é o consciente, digamos, de esclarecimento. A consciência de... Não mentirosa, sabe? Que tira a falsidade e o véu da hipocrisia. Que joga na cara do Calcari e tudo a realidade. É tipo a voz da razão, né? A voz da razão é a sua personalidade paralela. E a sua personalidade paralela é entendida como um animal gigantão. Um Tatu gigante. Que é chamado de Armadillo. Eu chamo de Armadillo porque eu acho um nome legal de falar inglês, né? Acho bonito o nome, Armadillo. Mas enfim. Então, e nesse episódio 4 em específico. A gente tem a jornada dele na trajetória dele de... De trabalhos, assim. Trabalhos dos mais diversos. Ele trabalhando com inúmeras coisas para ganhar dinheiro, né? E a busca por trabalho incessante. Porque ele já saiu da escola, né? O episódio anterior ele trabalhou ali com as ambições, sonhos e devaneios ali. Um pouco pós escola, né? E algumas comparações com os amigos. Teve uns esquemas assim. Eu não lembro o certo episódio. Eu esqueço das coisas. Mas nesse episódio aqui no 4. Ele foca mesmo na diversidade de tentativas de você ser alguma coisa na vida. Ser alguém na vida. E ele é apresentado de maneira muito divertida. As tentativas e erros dele. E a relação com a família também. Que é interessante. E daí num outro momento do episódio. Mostra ele conseguindo ser independente. E como ele se tornou, digamos, autossuficiente. E qual a profissão dele quando ele se torna autossuficiente. E depois tem um momento final do episódio que é o presente. Não é o passado mais, né? Não é mais narrativa do Cálcari. Mas é ele na sua realidade do instante. Viajando de trem com os amigos, no caso a Sara e com o Seco. Eles estão indo para o interior, para a capital do país. Que é Roma, no caso. Eles estão na Itália, então a capital é Roma. Estão indo para a capital do país. Visitar um... Não sei quem, assim. Não sei quem são as pessoas. Mas isso deixa ele muito perturbado. Essas pessoas com quem ele vai se encontrar e vai visitar em Roma. Então tem um momento do anime que é interessante. Porque ele tem toda uma... Uma inflação da realidade, assim, extrema. Uma tempestade em copo d'água, literalmente. Para ele fugir da realidade, assim. Enquanto ele está se direcionando para um desfecho inevitável. Desfecho inevitável é o encontro dele com a... Com esse pessoal, talvez parente, que está em Roma, né? E vai contar nos outros dois episódios. Provavelmente são os episódios finais, né? São seis no total. Mas voltando aqui para o episódio 4. O começo do episódio, né? Eu vou passar aqui lentamente pela... Pelo próprio... Pelos próprios momentos do vídeo. Então... Pálcari... Ele é um personagem trágico. Bem trágico mesmo. Ele está cheio de rancores e cheio de... Ineficiências. É um personagem que fracassa o tempo inteiro. É interessante esse primeiro episódio aqui. O primeiro momento é que mostra como se ele fosse um... Vamos pós-detear a aberturazinha aqui. Como se fosse gravando uma série, assim. Uma série... Sobre a própria vida dele aqui. Aqui ele está o armadilho sentadinho com... Sei lá, um... Alguém do estado... Do estúdio. Oferecendo um café. Tem também ele mesmo sendo um ator, né? E tem a claquete para ele começar a interpretar a própria vida. Como se ele estivesse fazendo um teatro da própria vida. Apresentando a própria vida. Só que num... Num campo de ensinação, sabe? Encenar a tragédia. Não que a tragédia seja trágica. Mas... É como se ele estivesse contando uma história... Verossímil, realista. E que correspondesse à realidade. Eu não vou passar, logicamente, o episódio inteiro, né? Eu vou passar apenas picotando com as partes aqui. Mas é interessante ver todo esse esquema, assim, de ele se entender como um profissional, né? Teatral. Um profissional teatral que representa a sua própria... Seu próprio amadurecimento como adulto, pode dizer assim. O teatro da vida adulta, pode dizer assim. Isso é interessante. E aí que está mostrando a carreira dele, né? A carreira dele de busca de empregos. Ele foi várias e várias profissionais. Ele trabalhou de entregador de sei lá o quê. De vendedor. Trabalhou de ilustrador. E tem o Tatu ensinando ele a mentir. Por que o Tatu está ensinando ele a mentir? Porque ele não tem... Opa! Terminou a tela. Ele não tem formação. Ele é uma pessoa... É... Zara esquerda. Ele não tem faculdade. Ele só saiu da escola e tem o diploma de ensino médio, né? Completo, né? Ele saiu vazado assim e terminou, né? Então é interessante ver ele na sua... Trágica busca por estabilidade financeira. E aí o Tatu fica na... O armadilho fica na orelha dele. Olha, mente descaradamente. Mente descaradamente no currículo. Ele está mandando currículo, mandando currículo, mandando currículo. Tipo assim. Ele fala que mandou mais de 100 currículos por dia, assim. Para vários lugares para conseguir um emprego. E é interessante porque a profissão dele é mandar currículo. Isso é interessante porque eu vou falar a verdade, cara. Quando eu saí da escola... Eu passei por essa fase. Por isso que eu falei que esse episódio eu não gostei. Porque ele é muito verossímil, assim. Ele corresponde muito com a minha realidade. Em vários sentidos. Na verdade, em quase todos. Mas é bem interessante de ver ele na busca pelo emprego, né? Mandando currículo aleatório, assim. Sem nenhum tipo de real formação. Você não tem esse tipo de estrutura. Mas você manda currículo mesmo assim. E eu mandei, cara. Por um tempo. Na verdade, eu ia no PATI. Que era o PATI de atendimento ao trabalhador. Ou algo próximo a isso. Eu ia lá buscar vaga de emprego. E eu encontrava algumas vagas que encaixavam no meu perfil. Eu ia lá uma vez por semana, alguma coisa assim. Sempre buscando algum tipo de função na sociedade. Para você ter, de fato, uma dignidade de renda e de trabalho, né? Então, quando você não tem faculdade. Não faz cursinho. Não tem nenhum tipo de projeto. Nesses tipos mais acadêmicos. O emprego é meio que a única coisa que você pode fazer para ser um adulto. Ou você faz isso. Ou você viveu as custas da família. Infinitamente. Assim, a família pressiona você. No meu caso, eu não tinha família a pressionar. Porque eu já estava meio que abandonado de vez. Eu tinha que amadurar-se sozinho. Porque eu não tinha família para dar suporte. Mas se você tem uma família. Uma mãe, um pai ou alguma coisa do gênero. Isso faz muita correspondência com o futuro de vocês, alunos. O futuro próximo de vocês. E algum já está nesse futuro mesmo. Já está experienciando esse tipo de realidade. Vocês já estão no segundo ano. Alguns já trabalham e tal. E talvez nem assistam a aula por causa disso também, né? Estão trabalhando. Nesse horário aqui. Então, tem toda uma lógica. Muito verossímil mesmo. Muito real mesmo. Onde você saiu da escola. Você cai no limbo da realidade. E você não tem formação. E você vai buscar a formação. Como é que você busca a formação? O financiamento dos parentes. Quem são os parentes mais próximos? Os pais. A mãe e o pai. Ou algum irmão. Um parente bem assim. Do núcleo familiar duro, né? Do núcleo mais estruturado. Não primo, tio. Ou, sei lá. Pessoas muito distantes, né? Normalmente, ou é avó, avô. Ou pai ou mãe. Ou algum irmão, talvez. Não foge muito disso. Então, o Calcare, nessa jornada de busca por emprego, a mente dele fez ele mentir no currículo horrores, assim. Mentir mesmo. Por quê? Porque o sistema capitalista, de acordo com esses empregos que ele teve, ele teve até o emprego de astronauta. Porque quando você tem emprego nessa época de 18, 19 anos, até 20 e poucos anos, você pega qualquer bico, cara. Entregador de panfleto, entregador de pizza, faxineiro, repositor de supermercado, frentista, atendente de caixa do farmácia, mecânico, aprendiz de marceneiro, borracheiro, carregador de encomenda, de correio ou de mudança. Você faz mudança para as pessoas. Qualquer coisa que te pague, você vai acabar caindo. Eu fiz uma entrevista, por exemplo, de fábrica de capnudo, se eu não me engano, era fábrica de capnudo. Eu fiz entrevista de uma fábrica de peças especializadas em plástico, para fazer peças de plástico para embalagens. Então, por exemplo, uma entrevista aleatória que eu fiz também para... Qual que era o nome do negócio? Acho que era vendedor de... Ai, nem lembro do negócio. Até uns currículos aleatórios que você manda para vender imóvel, ser corretor de imobiliária. Você nunca trabalhou nisso na vida, mas você vai lá e manda currículo para ser corretor de imobiliária. Essa coisa não dá a ver. Então, você não tem uma formação específica, você fica atirando para todo mundo do lado. Você joga uma granada de fragmentação e o que cai, caiu. E o cálcar, ele está nessa. Ele está nessa jornada pela busca do infinito. Incluindo ser um astronauta dentro de sua própria cabeça. Porque você faz coisas tão aleatórias e tão bizarras que você nem sabe o que está fazendo ali. Precisa só do salário e do trabalho diário. E a maioria das pessoas, acho que é cerca de, sei lá, mais de 50% das pessoas, acaba ficando preso nessa rotina de trabalho diário, trabalho esporádico, a vida inteira. Você olha para as pessoas que fazem as funções de comércio, principalmente, ou de trabalho na fábrica, trabalho industrial. São funções que duram anos, assim, que você fica preso no trabalho sem sair, assim, na mesma rotina. É cíclico e vicioso. É gerar em falso, literalmente. Tem a galera que presta vestibular, que consegue passar na faculdade, e acaba conseguindo um trabalho de diploma, né? Um dos diversos trabalhos diplomados. E, na verdade, não é a maioria. Eu acho que é a minoria que fica trabalhando com esse tipo de coisa. A grande maioria é mão de obra mais específica, não especializada. É mão de obra mais banal mesmo. É um contrato precário, com salário mínimo. É um vale-transporte aqui, um vale-alimentação ali. E a jornada do Calcari é essa. Ele é um zero à esquerda, assim. Um párea na sociedade, nesse sentido. Não que as outras pessoas não sejam páreas, mas ele se vê como um párea, se vê como um zé ninguém, mentindo no currículo descaradamente, porque o sistema, ele propaga esse tipo de necessidade. Você está desesperado, desesperado para ser alguém, para ser alguma coisa, para ter dinheiro, para ter dignidade. E o sistema, ele não te garante estabilidade nenhuma. E você, na sua personalidade dupla, no caso, o tatu, o armadilho, mente descaradamente, para você conseguir conseguir alguma liberdade, conseguir alguma dignidade na sua vida. Para não ficar preso para a saia da mãe, sabe? Preso na família. E aí, ele fala, ó, vai lá, ninguém vai checar mesmo, vai lá e mente. Depois, você dá um migué, dá um perdido aí, e fala que o seu emprego que você trabalhou em um lugar que foi naufragado por uma tsunami, e não tem mais como ter o registro do seu trabalho lá. Então, a sua experiência foi, o banco de dados foi apagado, tá? É uma mentira bem escrota, bem nada a ver. Claro que mentir não é divertido, nem agradável, mas faz parte da vida profissional, cara. Eu, como professor, você acha que eu nunca tive que mentir no meu trabalho? Claro que tive, cara, várias vezes, assim, tipo, as ATPCs, sendo bem sincero, é um conjunto de tolices, assim, no novo sistema, né, o novo sistema que implementaram, ele força você a contar uma mentira, ele força você a ser corrupto, porque, de acordo com a carga horária de ATPC e da carga horária que você tem de trabalho, você é obrigado a fingir que trabalha, e fingir que trabalha mentindo, assim. Mesmo que você tentasse trabalhar, tentasse ouvir a ATPC de maneira concentrada, é tão aleatório o conteúdo, é tão nada a ver com a sua realidade, e você é forçado a fazer aquilo porque as circunstâncias do trabalho, que são circunstâncias burocráticas e extremamente idiosincráticas, idiosincráticas no sentido de irracionais, completamente irracionais, e você está preso numa situação onde a mentira é a única verdade. A mentira é a única verdade. É inviável você ser verdadeiro e não ser corrupto. Você é corrompido pela própria lógica imbecil e completamente insegrada e insana num sistema falho. O sistema é completamente colapsado, colapsado mesmo, decadente. Em alguns sistemas no trabalho, sim, você vai lá e mente. Tem uma outra coisa muito bizarra na escola também, é um relato meu também, que você tem que fazer certos planos de aula. Como que você faz um plano de aula? Um plano de aula é uma teoria, a aula é prática, a aula é 40 pessoas numa sala. Não dá para aplicar um plano de aula a menos que você estivesse interagindo com pedras, com seres estáticos. O plano de aula é dinâmico, a dinâmica da aula é fluida. Pode fazer só um negócio genérico, fingindo que é um plano de aula para ser um documento burocrático estritamente pro forma. O que é pro forma? Que não tem utilidade nenhuma. É um teatrinho. O documento que você entrega dizendo, ah, esse aqui é o plano de aula do mês, do bimestre, do semestre, é um teatrinho falseado, porque a realidade não corresponde com a teoria. A realidade é a sala de aula, a realidade é dinâmica. O plano de aula é vazio. É estranho pensar nisso, mas sim, o sistema te convida a manipulá-lo, te convida a fazer uma camuflagem, a fingir que você é um profissional, te convida, porque o sistema é completamente tolo. E quem foi o burocrata que criou isso? Não sei, mas assim, ele empurra de baixo para cima. E quando você pega o cálcare, ele está mentindo por quê? Porque o sistema capitalista é isso. É um sistema da hipocrisia que te obriga a fingir que trabalha para fingir que é alguma coisa, para ganhar um salário completamente aleatório, que é um valor estipulado pelo contexto econômico de troca de valores, que nunca foi revisto e nunca foi reelaborado, que é completamente arcaico e, no mínimo, fútil. Entendeu? É um sistema muito fútil de realidade. E o cálcare está trabalhando com isso. Está trabalhando com essa futilidade enorme. Ele envia currículo como se fosse o entretenimento diário dele. Deixa eu ver se tem ninguém online. Tem ninguém online, não. O entretenimento, tipo, eu estou vendo a minha série de anime, eu estou vendo a minha música, é a minha rotina. Eu sou um enviador profissional de currículos. Minha profissão é enviar currículos. Aí ele tem que chegar num ponto onde ele, de fato, vai nas entrevistas. E é uma quebra de paradoxo também, porque ele vai na entrevista e ele não quer trabalhar de verdade. Ele pega um trabalho meia boca qualquer ali, bem meia boca mesmo, bem assim, tipo, nas coxas. Esse trabalho que não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com a sua capacidade, com a secretividade. É um trabalho alienado. É um trabalho mecânico. Que você faz simplesmente para ter alguma função na sociedade. É a função paliativa, completamente improvisada. Você está interpretando um adulto num jogo de tabuleiro labiríntico, assim. Um jogo extremamente confuso. Que é trabalhar. E não pode ficar dependente do país eternamente. E aí como é que é o esquema para você conseguir um trabalho quando você não tem conhecidos, né? Entregar currículo é gastar papel. Sim. A quantidade de currículo que vai para o lixo num contrato de empresa é astronômica. É jogar papel no lixo, assim. Ou se não for papel, é jogar bits e bytes no lixo. Porque você vai mandar o e-mail ali e vai ficar no limbo, assim. Pode ficar na caixa de e-mail, pode ser deletado, pode ir whatever. Mas é um tiro na água, um tiro no escuro mandar currículo, sabe? Raramente ele te liga de novo, assim. Tenho vários amigos. O Muragami mesmo é um grande amigo meu. É um amigo de blog. De fórum do Discord, né? E, cara, ele é o cara que já enviou infinitos currículos também. Ele é o Kalkar em essência. Ele parece muito... A personalidade dele lembra muito Kalkar, assim. Se você for levar a sério. Ele é bem parecido mesmo. Ele é trágico, ele é rancoroso, ranzinza. Tem umas distorções de personalidade, assim, aqui e ali. Ele é bem parecido com o Kalkar. Se eu jogar essa série pra ele, acho que ele vai gostar. Acho que eu vou indicar pra ele, quando eu presto uma mensagem, como eu mandar pra ele no Discord. Vou indicar a série pra ele dar uma olhada, pra ver se ele se sente correspondido pela série, né? Se a série corresponde ao cotidiano dele. Mas voltando pro Kalkar, então a família dele, que é a mãe, o parente, sei lá, o avô, sei lá quem, tem um conhecido. Esse conhecido é o cara que eles buscam, assim, convencer pra dar uma vaga de emprego pra você. Isso já aconteceu comigo, né? É verdade, com o meu irmão também. A minha mãe conhecia um advogado. Esse advogado era alguém importante, que tinha alguma influência. Reconhecia alguma outra pessoa. Aí indicaram o filho de sei lá quem pra essa outra pessoa, porque o advogado fez uma triangulação ali e arrumou um emprego. E é assim que você arruma emprego interior, cara. É assim, é com costa quente, sabe? É QI. QI é quem indique. É famoso quem indique. É assim que você consegue emprego. Você tem a confiança de alguém, porque você conhece alguém. Esse alguém conhece alguém, que conhece alguém, que tá precisando de emprego, tá precisando de um trabalho ali, tá precisando de um trabalhador, de um funcionário. E você acaba ganhando emprego. E é isso. Eu virei panfletário uma vez por causa disso. Porque tinha um amigo que era panfletista. O meu primeiro emprego foi de guarda-mirim, que é... É emprego de mão de obra barata pra ganhar um terço do salário e fazer a mesma função que o adulto. E aí você acaba conseguindo emprego, né? Porque ganhar um terço do salário. Todo mundo quer pagar um terço do salário, né? É uma exploração de mão de obra pra adolescente. É adolescente mesmo, porque se contrata quem é adolescente. É estranho, né? Eu trabalhei na época do colegial. Trabalhei um tempo, um ano, se eu não me engano. Foi quase um ano. Depois eu fui demitido porque eu não ia com a cara da empresa. Falei bosta pro funcionário que trabalhava comigo ao meu lado. Ele ficou puto comigo por ter falado o mal da empresa. E foi lá me queimar meu filme com o patrão. Ele me forçou a ser demitido por causa disso. Eu fui demitido porque eu falei alguma coisa que incomodou ele. Ele trabalhava comigo e era hierarquicamente superior, logicamente. Porque ele ganhava o salário inteiro, né? Era um velhão já, com uns, sei lá, cinquenta e poucos anos. Se eu não me engano, o nome dele era Davi. Não, o Davi era o cara gente boa. O outro que era cuzão. Acho que o Davi era o legal. Tinha um outro que trabalhava comigo, que era o Davi, se eu não me engano. Aí o cara nem lembra o nome dele. Mas era um tiozão lá. Esse tiozão me queimou com o patrão. O patrão falou, se é descartável, vai embora. Pega suas coisas aí e vai embora. Pois é nada, né? Eu trabalhava no estacionamento. Eu organizava o estacionamento de carro no supermercado. Eu fazia eles entrarem, a entrada e a saída. Pra fazer a logística dos carrinhos no supermercado também. É uma coisa bem boba, assim. Não tão difícil nem nada. E eu podia, quem sabe, acender na profissão. O que era acender na profissão na minha área ali, nos 14, 15 anos? Era virar empacotador dentro do supermercado. Porque empacotador ganhava gorjeta. Isso lá era maior. Mas ganhava gorjeta. Ganhar gorjeta significava, às vezes, ganhar um terço a mais de salário. De quem dava gorjeta pra você? A classe média da cidade. Então você ganhava uns trocadinhos ali. Eu ganhei algumas gorjetas como... Como guarda de estacionamento, né? Como guarita. Eu falava guarita, né? Que você ficava na guarita de estacionamento. Fazia gerenciamento de estacionamento. Antes de ser automatizado, né? Porque depois teve a catraca eletrônica. Aí todo mundo foi demitido. Não precisava mais de ninguém ali. Mas o cara que ficou no estacionamento... A tecnologia demitindo as pessoas, né? Normal. Mas o cara que ficava no estacionamento na época, ele, além de fazer a gerência do povo ali, a segurança do portão, o fechamento do portão pra... Ele era a pessoa que não tinha função, assim, real. Mas eu ganhei 20 centavos das pessoas que trabalhavam ali uma vez. Assim, era até meio humilhante, porque eu vi as pessoas entrando pro mercado e saí, né? Eu vi os meus colegas que entravam de carro ali. Alguns colegas que eu conheci e tal. Era um trabalho bem escroto. Tinha que usar o uniforme. Era uma coisa bem nojenta, assim. Até que eu usava uma blusa por cima do uniforme, porque eu odiava o uniforme. E... É o uniforme de guarda-meirinha. Eu não gostava. Achava uma porcaria. Guarda-meirinha é equivalente a jovem aprendiz. Só que na cidade interior. E era treinado, o guarda-meirinha era treinado pela polícia militar. A gente marchava, tinha hierarquia, tinha ordem unida. Aprendia a história das patentes militares, disciplina. Tinha os cursos de informática que eu fiz ali na guarda-meirinha. Tinha a biblioteca, o lugar lá. Era um lugar razoável, assim. Seria na parte do exército, né? Que era... Seria um jovem militar, pode dizer assim. Um guarda-meirinha. Literalmente, um guardinha. Era... Tinha todo um esquema ali. Só que eu não gostava das regras, né? Eu só tava ali porque... Fazer a parte da cultura local da cidade, né? E... Pra você se formar e ganhar uma experiência. Na verdade, muitos guardinhas-meirins, eles faziam contato com a galera, por causa da... Trabalhar na adolescência. E aí tinha um emprego razoavelmente estabilizado na pós-escola. Então, era um modo de vida mesmo você se tornar um guarda-meirinho. Porque dos 18 anos em diante, até tinha uma hierarquia militar mesmo. Tinha major, tenente. E as pessoas que tinham hierarquia em patente eram os mais velhos. Tinha uns caras que tinham 18, 19 anos que trabalhavam ali. E os policiais também, né? A galera da secretaria também. E era bem interessante porque... Porque quem tinha hierarquia, de fato, a gente prestava continência pra eles. Tinha uma cadência de comando. Era surreal, assim. Tinha uma cadência de comando ali. E eu não gostava porque eu tinha cortado cabelo, cabelo bem curto, umas outras coisas. Mas eu até que achava válido, assim. Depois que você consegue emprego, você meio que se formou na guarda-meirinho, consegue o seu passe livre pra ser contratado. Você podia ser contratado se tivesse apenas mais de 14 anos. Se eu não me engano, era 14 anos em diante. Fui contratado com 14, quase 15. Não, 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 não. Na verdade, eu fui contratado com 14 mesmo. Pouco depois de eu fazer 14, eu fui contratado. Aí, meu trabalho era só de fim de semana. Eu ganhava quase nada. Uma marreca mesmo. Mas o caso do Calcari, voltando um pouco pra série, é... Eu comprei um Playstation, ficou meu dinheiro. Ficou meu salário. Mas o caso do Calcari, é interessante ver a relação dele com as costas quentes dos pais, né? Dos parentes. Que não tem, de fato, costa quente. Por quê? Porque os pais dele são zero à esquerda também. Ele tem uma família muito antissocial. Muito fora da curva. Então, ele não consegue com facilidade emprego também. Mas conseguiu vários bicos mesmo assim. Várias profissões aleatórias ali. E mesmo ele sendo um zero à esquerda na família e tal, ele conseguia, sim, algum emprego, sim. E empregos dos mais diversos, assim, mais aleatórios possíveis. E ele ficava nesses empregos por um tempo, né? Fazendo entrevistas forçadas com pessoas estranhas, fingindo que você é gente boa, fingindo que você é adulto pra conseguir uns empregos aleatórios e ganhar um trocado. E é isso que é a vida adulta. Vocês, adolescentes de agora, se não tiver uma família estruturada, um dinheiro pra fazer um curso, uma profissionalização técnica, você vai cair em vários empregos aleatórios. Eu conheço um cara que estudou no Aerte mesmo. O nome dele é Matheus. Ele tem agora, acho que, se não me engano, uns 19, talvez 21 anos já. Não sei se ele tem uns 20, 19 anos já. Acho que tem 19, 21 anos. Eu não sei a idade certa dele. Mas ele trabalhou de inúmeras coisas já. De fazer película em vidro, de pintar parede, de fazer manutenção em jardinagem. Ele fez jardinagem. Ele trabalhou cinco empregos diferentes em cerca de um ano. Ou um ano e meio. Daí ele conseguiu uma grana e agora ele tá trabalhando numa faculdade de ganhar um salário mínimo, merreca, de assistente de alguma coisa ali na faculdade. Tipo secretariado ou inspetor. Isso eu acho que é inspetor de alguma coisa assim. Nessa função. A gente tá fazendo um técnico de nutrição. Ele quer ser nutricionista, né? Um técnico de nutrição tem um ano e meio, dois anos e meio. É isso, cara. A vida é essa. Você é o da escola, você vai começar a pipocar pra inúmeros cantos. Inúmeros cantos mesmo. É difícil pra cacete, na verdade. Eu mesmo. Eu pipoquei pouco, na verdade. Porque eu fiquei muito tempo no limbo. Eu não conseguia emprego e eu procurava, procurava, procurava. Cidade pequena. E não tinha nada na cidade. Não tinha como estudar. Os cursos que eu queria não tinham ali. E eu fiquei, enquanto eu procurava emprego, eu fazia um curso gratuito aqui ou ali num lugar chamado lá. Tinha um lugar na cidade que... Próximo do centro de atendimento do trabalhador mesmo. Era um centro de formação. Fiz os cursos aleatórios, nada a ver. Fiz curso de desenho. Fiz os cursos que não tinham nada a ver comigo, assim. Pra ver se eu me entretia. Até fiz um tempo de música, né? No conservatório. No conservatório eu fiz um semestre de violão lá. Aprender a tocar violão. Até aprendi um pouco, mas depois eu desaprendi porque eu fiquei doente e tive que mudar de cidade. Mas eu larguei, não consegui continuar. Mas assim, depois da escola, mano, você fica completamente no limbo, assim. No vazio, no vácuo. Sem nenhum tipo de formação. No caso do Cálcari, é isso que acontece na vida dele. Ele ficou completamente no limbo e no vácuo. E é interessante que a amiga dele, que quer ser professora, isso é legal, ela trabalha como vendedora de bucha de banheiro. Isso mesmo. Bucha de banheiro. Enquanto eu junto o dinheiro dela pra conseguir, se possível, se tornar uma professora. Que é o sonho dela. Ou seja, ela tá completamente fora da vida dela. Ela tem 30 e poucos anos já. E ela não conseguiu realizar o sonho. Ela tá completamente perdida. igual ele. No caso, ele conseguiu, né? Eu não sei se ela é professora já aqui, mas pelo menos no passado recente dela, ela vendia essas coisas no supermercado. Assim, a professora não tem completamente nada a ver pra juntar dinheiro pra fazer pedagogia e efetivar o sonho dela de ser professora. Interessante isso, né? Já o Cálcari, aí vai pra profissão que ele se estabilizou, né? Aqui ela fingindo que ia ser professora, mas na verdade sendo a vendedora da bucha de privada. Humilhante, né? E o Cálcari, ele consegue, de fato, se estabilizar. Como é que ele se estabiliza? Virando cartunista. Que é o Zero Cálcari, o que é o protagonista da série, né? Representa o próprio autor da tirinha de obra de mangá, da obra de HQ. Esse HQ é a função dele como adulto. Aqui a mãe dele falando que a profissão dele era entregar currículo, né? Enquanto ele não tinha uma profissão ainda, falava pros vizinhos, pra galera do salão de beleza, ele tava entregando currículo. Mas, na verdade, ela falava isso enquanto a verdade é que ele entregava currículo, mas ficava se masturbando e comendo 800 bolinhos por dia. Mas ela não falava isso, ela falava que ele entregava currículo. É um modo de dizer que tá fazendo alguma coisa, né? Que tá procurando o seu futuro. Mas, indo mais pra frente do episódio, parando um pouco dessa parte dos currículos, né? A parte profissional dele, e tem até a Alice também, que a Alice, ela é uma fracassada também. A Alice, ela não conseguiu. E tem uma coisa central agora que eu vou falar. O nome da série é Entre Linhas Pontilhadas. E o Calcari, e no caso a Alice, que é a amiga dele, e também o romance que ele nunca efetivou, o amor platônico dele que nunca deu certo, ela também é igual ele. Ela tá entre bicos e entre diversidades, tentando seguir um rumo, uma linha reta, e se perdendo completamente no meio do caos da vida. E o Zero Calcari, o Calcari é a mesma coisa, tá se perdendo completamente na vida. Tá completamente à deriva. Não tem bússola nenhuma. Assim, tá perdido mesmo. E ela também. E eles trocam essas experiências de fracasso. Por que ambos estão perdidos? Eles não têm um destino. Eles estão vivendo o dia a dia. Eles estão sobrevivendo. Só sobrevivendo. E essa série, ela dá essa realidade, porque é a realidade da maioria das pessoas. A maioria mesmo, incluindo a minha também. Eu passei por isso, por isso que eu falei que a série batia assim, de frente comigo. Porque eu passei por isso, o Muragami tá passando por isso. O Muragami é formado em faculdade, ele é da área de design. É marketing, marketing, é do marketing. Market design também, mas é marketing. Eu caí de paraquedas no curso de filosofia, e ganhei um diploma, e virei professor. Assim, grande coisa. Entendeu? No caso, a Alice, ela também quer ser professora, só que ela tá toda perdida. E ela e o Calcari estão ali se comunicando no seu fracasso, porque são iguais. E o Calcari, ele tá se dizendo como se ele estivesse se engrandecendo no catástrofe, no dilema do fracasso alheio. É nojento você se engrandecer no fracasso alheio, porque você é um fracassado. E entre linhas pontilhadas, significa que você não tá seguindo o traçado da vida, não tá seguindo o plano. O plano seria se você tivesse um A, B, C, D, E, F, G, e seguisse essas linhas, controlando o percurso, indo do A pro B, do B pro C, do C pro D, e assim, gradativamente. No caso do Calcari, no caso da Alice, eles não conseguem seguir as linhas, eles estão completamente perdidos no processo de vida. Isso é interessante, acho que todo mundo fica nesse vácuo, nesse caos, nesse labirinto, que é a própria vida. Isso é interessantíssimo. E aí ele... aí tem outra metade anímica, depois dele divagar, na verdade, das três partes do anime, a segunda parte, depois dele divagar sobre a vida do trabalho dele, vendo a decadência dele, e vendo o seco como alguém que é até abaixo da decadência, porque ele é completamente ausente da realidade. Ele joga poker, ele vive jogando poker. Ele não serve pra sociedade, ele é um puro perdedor, assim, entre aspas, né? E o Calcari não, o Calcari teve vários bicos e blá blá blá, ele conseguiu se consolidar como um cartunista, enquanto o outro... O seco nunca teve uma profissão, ele é simplesmente o cara que joga poker. E que é isso e a vida dele. E ele acha que isso é certo, assim, que é o adequado pra ser o futuro dele. Aí tem a pegada dele de se tornar, de fato, alguém que... que é independente, né? Consegue ser independente depois dos 30 anos. O que, novamente, eu falo que é muito verossímil porque agora eu tô com 32. E é quando eu tenho dinheiro porque eu virei professor. Logicamente que a minha situação de professor é precária. Fiz a faculdade, fiquei lá fazendo 8 anos na faculdade, dei um GT, um diploma. Não trabalhei, mas fiz a iniciação científica, pesquisa, aprendi todos os procedimentos da faculdade, completamente perdido dentro do curso, mas cursei, terminei. Depois que você cai na profissão, mesmo que a profissão seja instável, que não tenha contrato fixo, seja um empregado precário, no caso, eu sou um empregado precário, mas eu sou um professor. Meu contrato é de 2, 3 anos só e não renova, né? É um contrato bem meia boca. Se tem alguém online. Ninguém. Então, no caso do Cálcari, ele conseguiu estabilizar como cartunista, né? E eu, no meu caso, como professor, tô estável nesse momento, só que é uma profissão estável entre aspas, né? Porque a dele não tem contrato, ele trabalha por demanda. Se ele não conseguir produzir ali o próximo quadrinho, o próximo HQ, ele não tem dinheiro pra pagar a conta. Ele até conseguiu uma casa, assim. No meu caso, eu não consegui uma casa, eu moro com o meu irmão, né? Mas eu sou professor, agora eu tenho um dinheiro que, literalmente, eu poderia, se eu quisesse, morar sozinho. Pagar as contas, pelo menos nesse ano aqui. Não sei como é que vai ficar no ano que vem. Mas esse ano aqui, eu conseguiria dar conta de, no mínimo, sobreviver e não morrer de fome, entendeu? No Cálcari também, ele não morre de fome. Ele tem uma casa, a casa dele tem vários cômodos, a casa é até grande pra ele, na verdade. E aí deve ser alugada, né? Não sei se é dele mesmo. Aí ele consegue abandonar a vida com a mãe, né? Ele não mora mais com a mãe. Mas é interessante que a vida de adulto solitária, e aí tem o tabu, né? O como funciona a dinâmica de você morar e ser autossuficiente e adulto fora do campo social. O que é o campo social? O campo social é a família. O campo social é a conexão com as regras de comportamento, digamos, coletivas. que compõem o tecido da sociedade. Quando você é adulto, depois dos 20, 30 anos, a sua casa reflete muito uma anarquia muito particular da sua alma, assim, da sua estrutura de vida. E a casa do Cálcari é igual a minha. É igual a de outros amigos também. É uma casa que está em guerra, onde você não controla a própria casa. Segundo ele, ele controla 70% da casa. Eu também acho que controla cerca de 50% da minha, no máximo. O meu quarto eu controlo. A casa da casa como eu compartilho com o meu irmão é uma guerra, uma zona de guerra. Onde ele normalmente ganha e eu deixo ele ganhar porque eu não consigo controlar mesmo. Eu arrumei um pouco a sala, comprei umas estantes, mexi na bagunça, puse um monte de caixa onde tem que pôr as caixas. Mas, assim, não dá tempo para limpar direito. Você limpa de vez em quando. E sempre está sujo. A minha escrivaninha... Eu consigo lidar bem com os livros, mas a escrivaninha é toda bagunçada. É igualzinho o cálculo que ele fala. A mesa se torna um sistema anárquico que vai sendo preenchido por objetos que você não abandona. As caixas vão sendo preenchidas por coisas do passado que não servem para nada. Eu tenho um monte de caixa com um monte de objeto que não uso para nada, que está há 5, 6 anos nas caixas, igual ele fala. Literalmente, 5, 6 anos na caixa que não serve para nada, mas que pode jogar fora. E a mãe dele fala, joga fora, joga fora. E ele fala, não, é um objeto de nostalgia. Esse cachorro aqui pode ter uma utilidade no futuro. e a piada é muito boa. É a utilidade no futuro daqui 15, 20 anos quando aconteceu uma guerra e um grande general, um grande ditador proibir o YouTube, o iTunes e a música clássica e o cachorro ser a nova liberdade da humanidade. E o cachorro faz o quê? O cachorro é um instrumento de ar, que quando você aperta a barriga dele, ele peida. Ele peida uma música. Então ele seria o único laço de humanidade restante da música na cultura humana, que de acordo com a viagem que o carro que ele tem. É interessante pra caramba. Eu tenho uns objetos aqui nas caixas que eu tenho no meu quarto que são assim, estão totalmente insanos, nada a ver com nada. E não é aqui só nas caixas, a casa inteira é assim. A própria estante de livros é assim. É bem interessante a estante dele de livros também. É a mesma coisa que acontece com a minha casa. É muito verossímil o que ele fala. E o quarto, eu tive um quarto de bagunça já. Agora não tem, porque eu não tenho nem, nem tem como ter um quarto de bagunça na casa. A bagunça é a casa inteira. Mas tem uma cadeira, um sofá, ali no canto da minha casa, que virou o canto da anarquia também. Que é igualzinho ele fala. Vai um objeto preenchendo, depois outro objeto preenche. E quando você vê, o negócio já foi completamente dominado. Enquanto tem uma área que você meio que controla. No meu caso, a área que eu controlo é a minha escrivaninha aqui. Onde eu trabalho e onde eu faço as coisas que eu estou fazendo agora. A minha cadeira, o meu teclado. Aqui está mais ou menos sob controle. Mais ou menos. Também dá 100%. E a mesa da cozinha, a bagunça, sei lá, em geral, o corredor. O corredor eu consegui liberar, mas dentro do cômodo da sala, da cozinha, ele é tudo bem bagunçado. É coisa para limpar, é coisa para fazer. É sempre um caos. É bem interessante ver essa anarquia do sistema de vida. Como você é um trabalhador e tem várias responsabilidades e não tem tempo mesmo para você dominar o cenário. E os fios? Os fios é realidade também. Eu tenho uma caixa só de cabo, cara. Tem carregador velho quebrado, tem fonte quebrada, tem cabo de rede e não sei o que lá. É fio para todo mundo é lado. E alguns servem, outros não. Alguns eu fiz emenda porque eu cortei o fio e fiz um novo produto. Fiz gambiarra para caramba também. Então a casa é uma zona de guerra. Meio livre, meio anárquica. E é interessante que o Calcari demonstra a minha verossimilhança da minha própria realidade. Isso aqui é a minha realidade na veia, assim. Na veia. Assim, até é meio constrangedor, mas isso aqui acontece na minha casa. Eu sou assim. Eu estou no sentido de passado, quando ele falou do currículo, de como a vida adulta e essa transição para uma possibilidade de independência é traumática e caótica. E o Entre Linhas Pontilhadas, que é o nome da série, é só uma ilusão que rasga-se e obretera-se e você fica perdido e é tudo bagunçado e sujo e amassado e torto. A vida é assim. A vida é amassada, torta, bagunçada. Ela reflete o caos da sobrevivência e, ao mesmo tempo, a impotência frente ao mercado, ao consumo e ao desgaste que é a vida. E é bem isso, cara. É bem isso mesmo. A minha vida é assim. A minha vida de outras pessoas também é. O mexicano, do blog da NM21, do Moragami, só que o mexicano mora com a mãe. Quando você mora com a mãe e com o pai, é mais estruturado. Quando você mora sozinho ou com alguém mais estruturado que nem eu moro com o meu irmão, que é bem caótico. Mas depende muito da personalidade também. Tem pessoas que são extremamente organizadas. A casa da minha vizinha, por exemplo, eu sei ela porque eu já visitei ela, conheço ela um pouco, ela é o contrário. Ela é a ordem plena. É assim, a perfeição. Tudo no seu devido lugar. Tudo devidamente arrumado. Agora ela está casada, né? E aí o marido dela acho que deve ser meio parecido com ela. Então eu não visitei mais ela faz tempo. Mas tudo no seu devido lugar. tudo no seu devido lugar. Tudo organizado. Tudo harmonicamente controlado. E até bonito de ver, porque eu sou um exemplo do cálculo ali, assim. O caos ambulante. Isso aqui, o caos ambulante. O caos da anarquia. Eu sou anarquista, sim. Eu sou anarquista, mas é o caos ambulante. Então, nesses dois momentos da série é bem interessante pensar sobre essa acúmula de cultura, de Star Wars, de literatura, de videogame, de cultura midiática das mais diversas, de memórias da infância, de inspirações em relação a... Não sei o que ele estava falando aqui dessa foca que eles pularam no zoológio. Uma piada bem divertida aqui, uma piada ali, uma piada aqui. E inúmeras bagunças e mais bagunças. Isso só faz o momento de libertação de catedral da solidão, onde você sozinho pode habitar, a sua toca, o refúgio, o refúgio da sua vida. Quem mora com mãe e pai é um pouco diferente. Irmão também, sei lá, um meio que deteriora o outro. Depende da quantidade de pessoas que tem na sua casa. Sozinho é uma coisa, com outras pessoas é outra. Eu já vi casos de pessoas que moram em faculdade, em dormitório. Depende do dormitório, depende da dinâmica interna. cada dinâmica interna define uma diplomacia e um reinado ali. Uma própria realidade mais sólida, pode dizer assim. E tals, né? É bem complicado mesmo. Eu já vi república assim, nesse caso da imagem aqui. Já vi república assim. Extremamente caótica. E já vi república que nem a do meu colega Rodney, que, mano, é o supra-assumado do corretinho. É tudo no seu lugar, é tudo adequadamente dividido, é limpo, é adequado. É bem organizado, cada um no seu canto, um ambiente estruturado. A Kelly, que é uma ex-amiga minha que brigou comigo, e eu acabei brigando com ela por golpeira também, é a mesma coisa. Assim, uma pessoa extremamente organizada, extremamente controladora. Eu não, eu sou o cálcare. Não tão extremo assim, tá? Eu sou mais organizado que o meu irmão. Quem transforma a minha casa mais em anarquia é o meu irmão, porque o meu irmão é o cálcare na veia. Eu sou um pouco coletivo, eu posso dizer assim. Então tem tudo isso também. E o sofá, que abriga 874 canetas e lápis. Acontece, você perder várias coisas no sofá, e a faca que você não achava, o cálcare perde uma faca. Tem coisa que é assim mesmo, eu perdi, esses dias aí, um parafuso. Eu tava parafusando uma estante nova, eu perdi. Então tá, não sei em que lugar da casa tá, assim, perdi mesmo. Tá no vácuo do limbo da existência e não sei onde está e não vou achar. Só com o dia que eu for varrer 100% a casa, nas férias, em algumas férias aí, eu vou descobrir onde foi parar esse negócio. E pro final da série, o final desse episódio, eu vou falar na próxima metade da aula pra dar um torque, pra dar um timing, pra passar o anime na próxima metade. É a metade onde ele tá no trem, tá? Ele tá no presente, ele tá contando a história dele. Então a história dele foi esse grande jornada, né? Vou cortar aqui a gravação de tela, gravação não, a compartilhamento. E essa grande jornada do Calcari na sua infância, no seu primeiro amor, no seu dilema com os professores e com a realidade e disciplina na escola, chegando num ápice extremamente interessante que é o seu amadurecimento da adolescência, da primeira vida adulta ali, mostrando os primeiros momentos dele sendo professor e mostrando os amigos dele, a relação afetiva dele com a Alice, com a Sarah também, com uma amiga ou com o Seco. e os dilemas dele de machismo, de traumas ou... não somente traumas, mas características específicas de personalidade um tanto quanto desvirtuadas, o seu patriarcalismo, como eu falei, de ser o grande macho alfa, entre aspas, o seu sofrimento na sua jornada, que é a jornada de chegar em Roma, agora ele chegou em Roma agora no fim desse quarto episódio, mas a gente viu todo o planejamento dessa viagem do zero, assim, no episódio 1, episódio 2 e episódio 3, onde ele tentou andar de carro ali, com um carro que provavelmente era dele ou da mãe, não sei, e quebrou o pneu, furou o pneu, tentou trocar, não conseguiu. Tem o fator de ele estar almoçando com as áreas e ir para um banheiro trocar de roupa e mijar todo a calça dele no mijo do banheiro, ele está fedido com graxa agora, está suado, porque ele tentou trocar o pneu e fracassou miseravelmente, tem o preconceito dele contra os estrangeiros, também a xenofobia básica dele como um, como um, sei lá, um nacionalista, pode dizer assim, entre aspas, um pseudo-anarco-capitalista, mas ele não chega a ser anarco-capitalista, ele não é nazista nem nada. Aliás, ele teve um aluno nazista que foi engraçado, que virou nazista no episódio anterior. Mas a vibe dele é ser uma pessoa que tenta conservar a dignidade da nacionalidade, o seu ego nacional, o seu ego de, sei lá, de civilização, pode dizer assim, como se o próximo do avanço. É tudo uma piada interna, para dizer o quanto a gente é tosco e paranoico. E o tatu, o armadilo, sempre fazendo um contraponto, da sanidade da razão e também da esperteza, porque ele é sim a espécie de, como você vê nesse episódio aqui, o cara que é realista, sabe? Realista e que dá o direção para o seu comportamento, incluindo a corrupção e o jeitinho. O jeitinho é você passar a perna no sistema. Eu calco, ele faz isso, eu faço isso. Todo adulto acaba fazendo isso, passar a perna no sistema. Porque o sistema é irracional. O sistema não funciona, o sistema é bugado, justamente bugado. A sociedade é bugada. E você precisa ser torto. Não sei se existe alguma sociedade nos países nórdicos ou na Europa que não seja bugada. Ou algum país milagroso aí, mas no Brasil é bugado. Outro final. Tem que sobreviver e tem que se jogar na zona cinza. A zona cinza é a zona de transição onde você não sabe se está certo ou errado, se é bom ou ruim, mas é onde você está, onde você habita, onde você mora e a sua realidade. E é isso. A gente finge um monte de coisa, faz um monte de improvisos, improvisa 100% o tempo inteiro, para corresponder a uma insanidade coletiva que é a própria realidade, o mundo do trabalho, o mundo social. E é isso aí. Agora indo para a segunda metade, galera, eu vou cortar aqui. Só mais 40 segundos de vídeo, mas eu vou cortar. O do BS vai ser contínuo, porque eu vou continuar falando um pouco mais sobre o episódio no segundo momento. e depois eu vou passar o episódio para vocês, daí eu corto o BS. Beleza? Então até daqui a pouquinho. Vou só configurar as coisas aqui. Vamos lá, vamos lá. Aula. Está certinho. Corte 2. Depois dessa aula, eu tenho que dar uma aula de orientação dos estudos. Nem sei qual é o componente que eu vou dar na aula. Ativa, não vou dar... Pois não, vou deixar só assim. Certo aqui. Certo. Então estamos de volta aqui depois de 50 minutos de aula. Agora tem uma aula de 40 minutos, né? Não é os 45 que a gente teria na segunda metade, né? Não é 45, 45, é 50, 40 que eu faço a divisão. Então quando eu estiver chegando em mais ou menos 20, na verdade um pouco antes disso, eu já vou jogar... Não, 20 não. Espera aí, deixa eu fazer as contas aqui. Tá. Tem uma hora... Tem 50 minutos de uma aula e pouco. Na outra eu vou usar 20 dela para dar o vídeo. Eu já estou com 25 minutos. Então sobraria um total de... É. Eu vou ter que jogar isso aqui daqui a pouquinho. Eu tenho mais ou menos 10 minutos para falar do anime. Talvez até menos. Deixa eu fazer as contas direito. Nossa, eu sou de exatas... Não sou de humanas, não sou de exatas, eu já buguei totalmente o cérebro para fazer as contas. Mas eu tenho aqui 50 minutos de aula, numa aula, mais 20 minutos do anime, dando uma hora e... 10. Eu tenho uma hora e meia de aula. Se eu garantir uma hora e 10, vai sobrar 20 minutos mesmo. Então eu estou aqui com 50 minutos correndo. Quando der meia hora, eu tenho que começar a gravar o anime. Para a aula acabar com 10 minutos antes. Dá certinho, dá certinho. Tá, exatamente o momento. Então eu tenho aqui mais alguns... Vou falar menos, né? Vou deixar a segunda metade mais curta para não dar erro. Vou falar por 10 minutos aqui só e depois eu começo a gravar o anime, tá? também tem a parte de configurar o computador para dar a gravação na tela e a sincronização do som. Então isso vai demorar um pouco a mais para vocês, no caso. Para mim também, para eu fazer a configuração. Então só falando do fimzinho do anime. Então tem todo um esquema de trazer o Calcari por presente, fedendo a mijo, né? Vou compartilhar a tela de novo com vocês. Ele fedendo a mijo, sujo de graxa, tudo suado, e viajando no trem onde os amigos dele simplesmente capotam. E aí tem toda a tragédia, a tragica comédia dele de estar solitário ali interagindo com o ar-condicionado. O ar-condicionado de todo o trem, você pega o busão já, pode estar 50 graus lá fora e você congela dentro. Não é tão, assim, fora da realidade. Eu já congelei com o ar-condicionado em ambientes mais diversos. Realmente faz frio mesmo se você precisa de uma blusa. E há também uns motivos meio imbecis de eu andar com blusa. Tipo, eu sempre estou com a blusa para lá e para cá porque a tarde pode ser do nada, começa a chover, começa a ter um vento frio ali do nada e eu fico com o frio. Eu sempre estou carregando uma blusa meio pesada, meio leve, meio que é estúpido fazer isso, mas eu sempre estou andando com ela. Dá um tempo aí. Tanto é que os meus alunos veem que eu estou sempre com a blusa. Não importa se faça chuva ou faça sol. Faça chuva ou faça sol. A mesma coisa com guarda-chuva. Eu sempre estou com guarda-chuva na mochila. É o cálculo, ele está passando frio do caramba aqui e viajando na maionese, fazendo as metáforas nada a ver com nada, enquanto a Sarah e o Seco simplesmente capotaram, capotaram mesmo. E aí ele começa a ter de bater com a velhinha num certo momento, que é a velhinha que é a velhinha do preparo, está preparada para o frio do trem. Enquanto faz 50 graus fora, ela tem um casaquinho para colocar e aguentar o frio de 18 graus dentro do trem, pode ser assim. Esse dilema aqui é um dilema bem bobo, bem passatempo mesmo, para ele fugir da realidade. Por que ele está fugindo da realidade? Porque ele está viajando, o destino dele é a Roma, ele está indo para Roma e a viagem dura horas, dura, de acordo com o filme, seis horas, acho, de viagem. Surreal, é como se ele estivesse atravessando a Itália inteira. Não sei se ele é da Itália, não sei se ele estava na Itália, mas ele está atravessando através da Europa, não sei em qual lugar ali direito, para chegar na capital e é uma viagem longuíssima de trem. E aí os dois amigos dele capotam, ele está ali sofrendo e até tem um momento que ele fala, não, vou discutir com a velha, aí os pessoal ficam bravos com ele. Então a piada legal é como se o trem tivesse sido feito, fabricado por noruegueses, noruegueses vikings, porque noruegueses vikings fazem o trem, e essa é a piada, de acordo com a temperatura do mundo deles, o mundo deles é frio. Também os germânicos que estão acostumados com calor, com baixas temperaturas. Por quê? Porque a Alemanha tem de fato um inverno rigoroso, a Itália é um mediterrâneo, então ela é um clima temperado. A Itália é mais quente que o mediterrâneo, quer dizer, ela é mediterrâneo, o clima temperado. Ela é mais quente do que o norte da Europa, pode dizer assim, e a Alemanha em geral, principalmente os países nórdicos. E a piada é que o trem foi feito por uma civilização que é de um clima frio, que são os vikings ou os alemãs ali, então tem essa piada interna. Ele vai para o banheiro tentar achar um clima mais ameno no banheiro, né? E aí tem a piada do banheiro também, que é ele fugindo da realidade e o Tatu mostrando que o banheiro é simplesmente a fuga da realidade. Ele está querendo esvaziar a mente para não pensar no destino final dele. O destino final dele nada mais é do que a Roma, né? E aí tem o casal de idosos que eu não sei quem são que ele vai encontrar. Ele acorda, o Seco, ele acorda a Sarah. Ele sai e encontra esse casal de idosos que eu não sei quem são. Realmente não sei. O episódio acaba aqui. É aqui que termina o episódio. Aí tem todos os créditos e tal. O trem indo embora, os créditos. Opa, bati sem querer no episódio. Então, é mais ou menos isso. Ele é todo zoado, todo fedido com uma tragédia pessoal enorme. Eu também já fiquei nesse tipo de situação, né? Uma situação incômoda onde você está suado, meio nojento e não consegue se sentir agradável e está interagindo com pessoas diversas das quais muitas são mal-humoradas e você está enfraquecido, né? E o cálcaro sempre está enfraquecido pelo ambiente. O ambiente é muito hostil em relação a ele. Ele está sempre sendo agredido pelo mundo. E ele está reclamando muito do mundo ao redor porque o mundo agride ele. Então, é bem interessante pensar nesse panorama de pessoa fragilizada por causa da realidade, sabe? E a realidade é muito brutal mesmo. Então, é mais ou menos essas pessoas. Esses são os três momentos do episódio. O episódio de tripartite. Dei spoiler pra caramba. Dei spoiler pra caramba. Agora vocês veem o episódio comigo também, entre aspas, né? Porque eu vou gravar o episódio e vou ficar de escanteio aqui enquanto eu gravo pra você compartilhar pra vocês o episódio. Se sair bugado, perdão, não é culpa minha, tá? Eu me esforço aqui, mas não dá pra fazer milagre. Já vou configurar aqui o som do PC pra ele pegar a caixa de som aqui adequada. Deixa eu ver. Microfone, habilitar, habilitado já. Eu vou desabilitar, não é microfone que eu quero habilitar, filho. É esse aqui, tô errando aqui. É alto-falante, não é microfone. É que se eu desabilitar aqui, ele deve habilitar ali, né? Acho que é isso. É, é isso. Vou desabilitar aqui. É, vou habilitar aqui. E tá ligado ou não ainda na caixa de som, então deve estar certo isso aqui. Quase certeza que tá certo. Tá certo. Eu acho que tá certo. Eu vou ligar aqui a caixa. Jogar lá no limite. Minha caixa é bem velha e bem ruim. Ah, tem que habilitar o microfone aqui pra gravar com outro microfone também. Vou desabilitar o microfone de lapela e habilitar o microfone apenas o microfone de coisa aqui. Como é que eu vou fazer isso? É esse aqui. Então, pessoal, obrigado por me ouvirem. Fiquem aí apenas com a gravação. Eu vou terminar de configurar aqui e já compartilho com vocês a tela e as coisas em geral, tá bom? E OBS, brigadão. Até mais aí. Até o próximo episódio de Entre Linhas Pontilhadas, que é o episódio 5. Beleza, galera? Até mais aí. Tchau.